Um dos maiores problemas que aparece na Umbanda para que os pais e mães de santos resolvam é a feitiçaria. Alguém que chega enfeitiçado com a necessidade de se livrar dessa má energia em seu corpo. Mas vem cá, você sabe como funciona isso? E melhor, você sabe como quebrar esse feitiço se aparecer aí no seu terreiro? Então fica no vídeo de hoje, pois o assunto é quebra de feitiçaria. Olá, eu sou Jesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo em Jacaraípe. E venho trazer um pouquinho mais de informação de Umbanda para você. Com certeza, se você frequenta um terreiro de Umbanda, é médium, pai ou mãe de santo, sabe que há muitas pessoas enfeitiçadas por aí, que nem sabem que estão enfeitiçadas, mas quando sabe, elas vão para o terreiro de Umbanda, pedindo para que esse feitiço seja quebrado, seja tirado de suas vidas. Os sintomas são diversos, depende do feitiço que foi lançado. Primordialmente, elas sentem muita dor de cabeça, dor no corpo, não conseguem dormir e quando dormem, não conseguem descansar. Acordam no outro dia como tivessem sido atropeladas por um trator. E isso quando não tem pesadelos, pesadelos reais que levam elas a ter pânico de voltar a dormir. Além de efeitos como feridas que não se curam, doenças que aparecem do nada, vícios em substâncias que antes não tinha nenhum interesse e até mesmo em jogatina. Pessoas que param de ter desejo sexual, pessoas que passam a ter muito desejo sexual por uma outra pessoa, amores, paixões, sentimentos que antes não tinha por ninguém, agora está tendo por uma pessoa específica, sem ao menos saber o porquê. Todos esses efeitos podem levar a conclusão que essa pessoa está enfeitiçada. Se ela for enfeitiçada para amar alguém em um ritual de amor, então ela passará a ter sentimentos por uma pessoa, de repente, sentimentos tão fortes que nem ela vai compreender, junto ainda com os efeitos negativos que podem aparecer. Com certeza essa pessoa foi enfeitiçada, o feitiço pegou e ela tem que ser desamarrada. O feitiço tem que ser quebrado. Isso também quando o feitiço não atinge não somente a vítima, mas também pessoas ao redor. Tem muito feiticeiro incompetente que não sabe mirar no alvo do feitiço e acaba deixando ele solto, fazendo com que esse feitiço não somente pegue no alvo, mas também pegue em crianças, em animais, em pessoas idosas ao redor dessa pessoa. Isso é um erro do feiticeiro, primordialmente, e segundo, tem que ser quebrado, porque afeta a vida das pessoas, sim. Então, às vezes, a pessoa chega no terreiro com sintomas de feitiçaria, mas o feitiço não foi para ela. O feitiço foi para uma outra pessoa e ela acabou absorvendo esse feitiço. Geralmente, essas pessoas que absorvem feitiço com muita facilidade são médiuns, então elas têm que participar de desenvolvimento mediúnico para que isso não possa ocorrer novamente. Contudo, a quebra do feitiço é um exercício praticado no terreiro junto com algumas entidades. Eu separei para você que quer aprender a fazer isso com maestria, segundo os ensinamentos dos antigos, da Umbanda Antiga, cinco rituais de Umbanda para quebra de feitiço. Eu vou deixar o link para essa postila aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, você vai para o site, você vai adquirir e você vai receber essa postila lá no seu e-mail. Lá, eu não só descrevo o que é, mas também os sintomas, como você tem que observar. E é descrito os cinco rituais passo a passo para quebra de feitiço. Dentre esses cinco rituais, um deles é para quebrar feitiço à distância. Eu sei que isso é muito difícil de ser feito, mas não é impossível. Às vezes a pessoa está em outro país, às vezes a pessoa está em outro estado e você precisa quebrar esse feitiço. A pessoa não pode estar presencialmente no ritual, mas com um ritual específico, certo, sendo conduzido por uma pessoa correta, com poder mediúnico latente, com certeza será quebrado. Mas os outros quatro rituais que eu mostro são rituais presenciais. Mas os outros quatro rituais são rituais antigos, elaborados em casas de Umbanda antiga, tradicionais, que você pode aplicar no seu terreiro com toda a certeza da eficácia. Para libertar as pessoas que vão te procurar para quebrar feitiço. E você pode utilizar esses rituais dentro da sessão ou fora dela, para aqueles consulentes que preferem uma consulta particular. É uma pochila completa, eu tenho certeza que você vai gostar se você quer aprender cerimônias e rituais de Umbanda antiga, que realmente trazem efeito. Um feitiço pode ser lançado por diversos motivos e nem sempre são motivos negativos. Isso nós temos que deixar bem claro. Esse dualismo entre o bem e o mal, para nós que somos macumbeiros, não deve entrar em nossa mente. As consequências de um feitiço estão na energia aplicada e não na intenção colocada. Em diversos vídeos eu já falei que tem como curar uma pessoa usando energia negativa e desgraçar a vida de uma pessoa utilizando energia positiva. Não é sobre a intenção ou sobre a origem da energia. É como esse feitiço foi conduzido para aquela pessoa, trazendo infortunos para a sua vida. Então, se a pessoa está incomodada com o efeito, ela está tendo sequelas de um efeito de feitiçaria, cabe a nós médios, pais e mães de santo, acolher essa pessoa e fazer o procedimento. Seja ele por caridade, ou seja, sem cobrar nada, seja ele pago. Se você quer cobrar, não há problema nisso. O importante é você conseguir quebrar esse feitiço para que essa pessoa se vê liberta dessa energia que foi má acoplada em seu campo energético. E é claro que existem sim feitiços malignos, utilizando de energias negativas para causar o mal às pessoas. É ingenuidade demais achar que isso não acontece, não somente no meio da macumba, mas no meio de todos nós. Independente de religião, crença, dogma, até os evangélicos encomendam feitiços malignos para fazer o mal para os outros. Você que trabalha na internet com magia e feitiço, tenho certeza que em algum momento um pastor, um bispo, ou alguma irmãzinha da igreja já te procurou para fazer algum tipo dessas coisas. Bom, a mim, toda semana, pelo menos uma pessoa evangélica me procura, ou para fazer pacto com o diabo, ou para fazer amarração, ou para enviar entidades para o terreiro dela, para ela poder afastar, para ela poder expulsar em nome de Jesus e tudo mais. Isso é bem comum. Ou seja, aqui não é uma crítica aos evangélicos. Aqui é para mostrar que todas as pessoas, dentro e fora da macumba, procuram esse tipo de coisa. Então, é ingenuidade nossa achar que você ou uma outra pessoa não será vítima de feitiçaria se alguém tiver motivos para fazer contra você. Ninguém acorda num domingo ensolarado pensando, ah, hoje eu vou fazer mal para fulano. Geralmente não. Geralmente essas pessoas, elas têm um motivo para fazer um feitiço contra você. Então, você que é pai, mãe de santo, médium, tenha isso em mente. Se a pessoa chegou enfeitiçada no seu terreiro, tudo bem, nós devemos acolher e quebrar o feitiço. Mas entenda, alguma coisa essa pessoa fez contra a outra pessoa e ali abriu uma legalidade para que esse feitiço pegasse. Por exemplo, uma mulher que usa de feitiço para brochar um homem. Será que esse homem só recebeu esse feitiço porque a mulher é má ou porque ele mereceu? Será que ele fez alguma coisa contra essa mulher? Será que ele a traiu? Será que ele anda enganando ela? Será que ele a estu... Entende? Não sejam ingênuas. Não é porque é nosso dever quebrar o feitiço que a pessoa enfeitiçada é um santo. Essa pessoa com certeza só recebeu esse feitiço porque aconteceu alguma coisa e ela abriu a brecha. Toda pessoa que abre brecha, ela abre brecha para ser enfeitiçada. Por exemplo, se eu acordar amanhã cedo e querer te enfeitiçar, você que nada fez contra mim, com certeza esse feitiço não pegará. Mas se você me roubou, mas se você me bateu, se você me caluniou, se você fez alguma coisa que me dá a moral para pedir a uma entidade para causar um castigo em você, você abriu uma legalidade para que esse feitiço pegue. Eu vou lançar a flecha. Você está sem escudo porque você preferiu abandonar o escudo quando você me fez algum tipo de mal. Por isso que eu falo que esse maniqueísmo entre o bem e o mal, essa luta épica entre o dragão e o cavaleiro, entre Jesus e o diabo, sei lá o que, isso não existe na macumba. Isso não nos pertence. Existem as pessoas que fazem, as pessoas que desmancham e tudo isso acontece em cima de legalidade. E até mesmo se a pessoa não for merecedora, não tiver caráter o suficiente para receber a quebra de feitiçaria, não vai acontecer. Ou você acha que a entidade vai quebrar um feitiço de um estupra... ou de um assassino... Entende? Será que ela vai quebrar esse feitiço? Ou acho que não. Vai ficar como castigo para essa pessoa. Mas de fato, a quebra de feitiço é uma atividade mediúnica que todo médium, todo sacerdote, sacerdotisa tem que saber. Porque independente do merecimento dessa pessoa, você tem que saber. No momento que aparecer, você tem que saber. No momento que isso surgir no terreiro, você tem que saber. E saber separar o que é feitiço do que é demanda. Você sabe o que é demanda? Demanda de terreiro? Bom, vai ficar para o próximo vídeo. Eu quero saber se você tem interesse nesse assunto. comentando aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo sobre demanda e como distinguir demanda de feitiço. E aproveitando para te convidar para participar do meu curso de aprimoramento mediúnico. Não é um curso que substitui vivência de terreiro. E sim, onde eu te ensino a umbanda como era antigamente. Todas as informações necessárias para você se tornar um médium como eram os médiums no passado. Se você tem interesse nesse tipo de umbanda, nesse tipo de informação, clica no primeiro link no comentário fixado e você irá para o curso. Feitiço, lá você vai encontrar mais de 50 aulas, mais de 80 horas de conteúdo para você de umbanda antiga. É só clicar e aproveitar. Será um prazer ser o seu mentor nessa trajetória. Feitiço por feitiço, todo mundo faz. Feitiço benéfico, feitiço maléfico. Mas compreenda, se você não sabe fazer feitiço, o feitiço maléfico pode virar benéfico e o benéfico pode virar maléfico. Você precisa aprender a lançar feitiço. Primeira coisa, entenda o que é um feitiço e entenda o que é um feiticeiro. Então eu vou deixar aqui do lado o vídeo para você entender o que é um feiticeiro na umbanda. É só você clicar, você vai para o vídeo e lá você vai deixar o seu comentário. E aproveita porque esse vídeo ficou incrível. Eu sou Géssley Alves e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.